Rafa 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 Serra querida Nossa vida De tantos rios Rafa O grande todo É do seu 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 todo De amor De amor e trabalho Que na gestão da vida Da todos os azar E ao viver O vida Rafa Rafa Serra querida Nossa vida De tantos rios Rafa Rafa É do seu todo É do seu todo É do seu todo É do seu todo Rezão 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 A CIDADE NO BRASIL